E aí gente, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec. Tá chique, não tá? Tô chique hoje, não tô? Eu tô dirigindo meu gordomóvel, um idiota me cortando errado ali, é... Mas hoje eu queria conversar com vocês, só algumas coisinhas, é... Eu tô resolvendo os problemas aqui, saindo e tal, aí eu queria conversar com vocês, ia fazer um vídeo lá em casa. Aqui é Brasil, nós moramos na Banânia, né? Então a rua, aqui, cara, eu não tenho que mostrar pra vocês não, mas se ela fosse de terra, ela tinha menos buraco. Então o carro vai balançar bastante, porque é carro de pobre, isso aqui é um Fit Uno. Então ele vai balançar bastante. Mas eu acho que vai dar pra gente conversar. Bom, o que que acontece? A Xiaomi saiu no grupo oficial do MIUI 12 Updates, hoje, eu vou tratar nesse vídeo aqui de três assuntos. Esse é um autovlog, a gente tinha feito um há tempos atrás, mas agora eu decidi fazer outro. O que que acontece? A Xiaomi, cara, tá muito zoada essa rua aqui, cara, vocês não têm noção. A Xiaomi, no... No grupo de Telegram do MIUI 12 Updates, saiu uma atualização, uma notícia, que o programa beta global vai voltar. Como assim o programa beta global vai voltar? Lembra das betas abertas que a gente tinha há um tempo atrás, hein? Então, vai voltar o programa beta global. Só que eu não sei como é que ele vai funcionar, tá? Eu não sei como é que ele vai funcionar, se ele vai ter inscrição. Não tem nada, assim, eu não vi nada decidido ainda. Eu vi o vídeo do blindado, que ele falou sobre o assunto. Eu fui lá no grupo, dei um confere. Eu tirei um print da... Da... Eu tirei um print da notícia, traduzi, se eu conseguir eu vou colocar aqui do lado aqui, porque o tradutor traduziu o negócio todo zoado. Tem... Tem até palavrão no meio do... Do negócio lá. Mas... É... Mas é isso. Pelo que tudo indica, a Xiaomi vai voltar com os programas beta. Agora, nós não sabemos se vai ser betas abertas, ou se vai ser uma beta fechada, só que global. Certo? Isso é bem interessante, cara. Eu acho isso interessante, porque... A gente vai ter mais opções, né? De runs. Por exemplo, as betas chinesas, elas atualizam de três a quatro vezes por semana. Então... Totaliza aí por mês. Cara, quatro... Quatro... Vamos pôr, que é quatro atualizações por semana. Às vezes dá até mais. Quatro atualizações por semana. Eu tô carregando um computador aqui atrás. Então, tá batendo pra caramba. Tem um bobo no meio da rua. Ai, ai. Então... O que que acontece? A gente... É... Tem... Vai ter mais opções de run, né? Se for seguir as betas chinesas, nós temos aí... De três a quatro atualizações por semana. Totalizando aí dezesseis atualizações por mês. Algumas vêm aqui só com correções de bugs. Mas... O negócio da beta é justamente esse, né? Pra testadores. Então, pra você que... Já... Tá aí... Pensando... Em... Em entrar no programa. Pensando em fazer... Inscrição, se caso tiver. Você tem que pôr na sua cabeça uma coisa. Você tem que pôr na sua cabeça... Que... É uma beta... E que ela tem bugs... E que esses bugs tem que ser reportados. Tá? Porque... É necessário para o desenvolvimento da run. A Xiaomi tá com muitos usuários. Então... Nada mais justo, né? E falando de atualizações... É... Eu recebi um comentário... Onde um rapaz... Abraço pra você... Eu não tô lembrando o nome agora... Falou que viu em um site... Que o Redmi Note 6 Pro... Vai atualizar pro Android 10... Galera... Eu detesto ser o cara que estraga prazeres, tá? Eu sou... Eu não gosto. Eu queria sim, cara... Chegar pra vocês aqui e falar... Vai atualizar a porra toda... Vai atualizar todo mundo... Mas eu não sou esse cara, velho. Então... É... A gente... É... Então... Esse site tá... Soltou a notícia há poucos dias agora... O cara fregou na minha frente aqui... Se eu não tô atento... É... O site soltou a atualização... A... A notícia... Há pouco tempo agora... Foi até agora em 2020 mesmo... Quando saiu o oficial... Android 10... E no site, cara... É... É até de rir, velho. É de rir. Sabe? É de dar gargalhada, cara. Porque... Um dos celulares que estão lá pra atualizar... É o Redmi 4, cara. Redmi 4. O Redmi 4... Ele está... No Android 7... Deve ter... Mais ou menos... Mais ou menos... Uns... Ele tá no Android 7... Deve ter mais ou menos... Uns dois anos... Uns dois anos... Certo? Pra mais... E tá lá... Redmi Note 5... Redmi Y1... Eu nem sei que celular que é esse... Redmi Y1... Redmi Note... O único que eu nunca vi... Redmi Note 5... Rhyter Edition... Rhyter Edition... Se vocês conhecem... Esse... Rhyter Edition... Por favor, cara... Me conta que celular que é esse... Porque eu não conheço esse celular, não... Eita... Isso aqui tá fechado... Hum... Que bom, hein... Então... Se vocês conhecem... Esse Redmi Note 5... Rhyter... Rhyter Edition... Eu vou escrever aqui, ó... Como é que é o nome dele... A bem de pegar outra rua também... Que tá horrível... Um dia eu vou virar esse celular pra frente... E vou fazer um vídeo... Como é que tá as ruas aqui da minha cidade, cara... Campanha política tem pra todo lado... Mas eu vou mostrar como é que estão as ruas dessa cidade aqui... Tá pouca... Tá pouca vergonha... Sério... Bom... Então... Esse site... E outros também... É... Estão... Disseminando notícia... Que esses smartphones da Xiaomi... Vão... É... Receber o Android 10... Galera... É igual eu já disse... A MIUI... Deixa eu explicar... Pode até receber... Tá... O Android 10... Em Custom Room... Ai... Já até recebeu... Tá... Em Custom Room... Mas o que que acontece... Eu não tô falando do Android 11... Tô falando do Android 10 mesmo, tá... Porque o que que acontece... É... A... 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 A linha Redmi... É igual eu falei... Ela trabalha... Com... Uma... Uma linha de atualização... Uma atualização de MIUI... Tá... E uma atualização... De... E... Mais três ou quatro atualizações de sistema... A... A... Eu acho que eu me confundi... Peraí... É uma atualização... De sistema... E... Três ou quatro atualizações de MIUI... O Redmi Note 4X... Ele atualizou... Da MIUI 8... Para MIUI 9... Da MIUI 9... Para MIUI 10... E da MIUI 10... Para MIUI 11... E ele não vai ter... A MIUI 12... Tá... É só você pegar desse... Redmi Note 4... Para frente... Que você vai ter... A noção exata... De como... A atualização da linha Redmi funciona... Certo... E... É isso velho... Não tem... A linha Redmi só atualiza... Uma versão de Android... Se ele vem no 8... Ele atualiza para o 9... Se ele vem no 9... Ele atualiza para o 10... Se ele chegou no 10... Ele vai atualizar para o 11... E... É isso... E é só... Tá... Que infelizmente... É site... Gerando notícia... Gerando hype... E a gente sabe muito bem... Que a única... Os únicos... As únicas pessoas... Que entendem da Xiaomi... É a própria Xiaomi... Tá... A gente vive aí... No meio das atualizações MIUI e tal... Mas a gente nunca sabe... Para onde é que elas vão... A gente não sabe o que elas... Sabe... O que que... Eu falei que ia abordar 3... 3 assuntos nesse vídeo... Mas o vídeo já está ficando um pouco grande... E eu não vou abordar o terceiro não... Vou deixar o terceiro para uma outra oportunidade... Se esse vídeo aqui der muita visualização... Aí... Eu faço... Um... Um novo vídeo... Beleza... Bom galera... Agora eu vou entrar numa rua... Muito ruim... E eu vou parar o vídeo... Quem gostou dá o like... Inscreve no canal... Grande abraço a todos vocês... Fiquem com Deus... E tchau... E tchau... 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 E tchau... E tchau... Obrigado.